Currais vazios, porteiras fechadas e centenas de animais do lado de fora impedidos de entrar na feira do gado de Caruaru pela fiscalização da prefeitura que exigia o guia de trânsito animal GTA, que segundo os criadores não tiveram como tirar por conta de uma paralisação da Adagro. Caminhões que chegaram de madrugada até de outros estados voltaram sem descarregar as cargas vivas. Este pecuarista de gravatar lamenta o prejuízo. Vem de longe, quando chega aqui, a única se compara com uma greve dessa aí quem tem GTA está entrando e quem não tirou. Cerca de 800 animais são comercializados nos dias da feira do gado um prejuízo incalculável para todos, gerando revolta principalmente pela falta de comunicação e a ausência de técnicos da Adagro no local. É vontade, né? Porque a gente já foi indo lá, fazendo os animais tudinho para a gente vender aqui quando chegar, está com uma palhaçada dessa. Transtorno muito grande para vocês hoje. Muito grande, viu? Para todos os criadores, gente de comércio que tem responsabilidade para pagar a turma e a Adagro totalmente irresponsável junto com o governo do estado fazendo essa judiaria com a gente. O abatedouro também não funcionou. Transtorno também para quem foi comprar animais abatidos e teve que retornar com dinheiro para as suas cidades colocando em risco a própria segurança. Aí nós ficamos sem trazer os animais para negociar, para ganhar o ganhapão da gente de cada dia, né? Hoje, além de entrar, também não está podendo abater. Com certeza não, porque está fechado aqui, o matador não pode abater.